Eita gente, primeira vez aqui na feira Primeira vez não, né? Primeira feira do ano 2024 Eu queria mandar um abraço pra vocês Eu queria mandar um abraço pra Miguel de Gleice Que ele assiste muito Nossos vídeos Um abraço pra ele, que Deus abençoe E a família dele também, né Gui? Eu queria agradecer pelo carinho de vocês, gente Dá um like, se inscreve no canal Que a feira tá muito boa E eu queria mostrar uma variedade de gaiola pra vocês Uma gaiola mais linda do que a outra Cinco milhão, cinco milhão, cinco milhão Bora aqui, vai Oi, bom dia, meu querido As gaiolas aqui, tudo bem Bom dia Bom dia O senhor comprou é do senhor? Deste aqui, viu? Obrigado Obrigado Que bonitinha Vocês tão vendendo, né, do senhor? 120 reais, gente, uma coisa linda Uma saca de couro? Pra campear Ó, que coisa boa Muito boa Você tá quanto? 350 350 reais 350 reais Olha que coisa boa 350, vem-te embora Pegar a tua Tudo no embuio E essa baianinha? 300 300 Olha que linda Canta pra mim Dois Forta-vitamina Tudo de cortiça, gente De cortiça Os poleiros E essa outra? 600 600 essa Gostei do design dela Muito linda Vamos embora, gente, pra feira Feira do Cordeiro Uma das melhores feiras do Brasil Obrigado Tudo de bom Com você Olha, um inscrito do canal Diga aí o nome do seu canal aí É Punicultura do Jorge Punicultura do Jorge aí, gente Segue ele aí Dá uma olhadinha aí no vídeo dele Boa sorte, viu? Valeu Tudo de bom Nada, viu? Vamos lá Vamos dar uma votinha, gente Deus abençoe Vamos dar uma votinha aqui É, gente Tem gente que fica Pedindo pra divulgar o canal dele aí Se quiser dar uma olhadinha lá, não custa nada Se quiser seguir ele, não tem problema Espero estar animada hoje Eita, aqui as galinhas da Dona Eliana Dona Eliana, tudo bom? Tudo bom Passou bem de ano Deus abençoe, viu? Amém Senhora, viu? Aqui as galinhas da Dona Eliana, gente Seu amigo, hein? Meu irmão Eu exerço a esposa, tudo bom, moça? Tudo bom Como é que parece com a senhora mesmo? Ó, gente Tá quanto essa? 50 reais É de madeira Que boa, gente Vem que bora Vou comprar a gaiolinha da Dona Eliana aqui Que boniquinha as galinhas dela E essa daqui É o mesmo modelo? É esse E essa aqui, Dona Eliana? 45 reais 45 reais Olha, pra botar um azulão É, linda, linda as galinhas da Dona Eliana Vem que bora, gente Pra feira Linda E essa é menorzinha 15 reais Pra campear Vem que bora pra feira Dona Eliana, gente Viu? E essa outra? E 22 Essa Olha, coisa boa Bonitinha, gente As galinhas da Dona Eliana Vem que bora pra feira Só aqui na feira mesmo Esse tipo de galinhas assim Não precisa ir mais em conta Ela não envia Ninguém envia Só que viram aqui Os meninos aqui Vem das galinhas mais caros O valor mais alto Entendeu? Dona Eliana Boa sorte Deus abençoe vocês, viu? Olá, amor Tudo bom, viu? Obrigado E aqui é a mulher do fiado Quem quiser comprar Tá aqui Comprar as coleirinhas Aqui, gente Coisa boa Olha Coleirinha no precinho Aqui E atacado Barenjo Aqui, ó Dona Eliana Tem muita gaiola ainda, gente Vem que bora Olha a gaiola de lobão Voador grande Tá quanto, lobão? Tá quanto? Olha o cliente Vamos fazer Esse aqui tá interessado Não tô, não Tá quanto? 130 Poxa, que legal 130 reais, gente Três portas Voador grande danado Muito boa, gaiola 130 reais Três portinhas Molinha aqui, ó Eu vi ali a 150 Olha Tá muito boa Paleta grossa Em cima Dá pra papacapim Caboconinho Chorão Azulão Cibitinha Golinha E bigode Bigode Vem que bora, gente Tá muito legal Chega Chegando Olha que bonitinha Essa galinha aqui Que linda Muito boa Muito boa As galinhas dele Também vende medicamento Gente, ó Todo tipo de medicamento Se quiser comprar Pra revender Ó Coisa boa Medicamento Pra todo tipo de árvores Ração Se você quiser comprar Vender em grosso Ração pra luro Pra azulão Muita gente pergunta Pigo, vai mostrar aí ração Vai mostrar aí ração Aqui, ó Ração pra azulão Ração pra luro Pra todo tipo de árvores Vende de 10 quilos Também Tá vendo A gaiolinha, ó Coisinha linda Vem que coisa bonita A gaiolinha Ó Que legal Essa daqui, ó Tá vendo Muito boa a gaiola Olha Papinto também Viveiro papinto Tem aquela cara de ração Aí quer botar uns pintos Dentro do Aí, ó Tem a gaiola Que viveiro grande Isso aqui, ó Que viveiro Aí eu vou dar o número É 9 É 8655 2784 8655 2784 83 DDD Vem, gente Bota o 9 na frente Do contato E liga pra ele aí Viu? Tem até casinha pra cachorro Se quiser Eita Que tamanho de gaiolinha Ó, gente Que legal Gaiola Pra botar um periquituzinho, né Pra passear Você vai no É Você vai no shopzinho Com o seu filhinho Aí vai e leva o periquituzinho, ó Pra passear, ó Tá vendo Que legal Tem vários tamanhos, tá vendo Vários modelos Eu acho que ele é o único aqui, gente Que vende Que vende esses produtos aqui As gaiolas bonitas Tá vendo? Ó Coisa boa Isso aqui tem uma parte de pet Shampoo Casinha de cachorro Liga pra ele aí Viu? Agradeço Tudo de bom E aqui é as galinhas Do meu amigo Tudo bom pro senhor? Passou bem de ano Que Deus abençoe Passei vivo Tá bom, né? Cheguei vivo aqui Fazer o vídeo Pra galera de novo Quanto é que tá aqui? 60 reais Galinha pra campear Coisa bonita Tá vendo? Baratinho O precinho Não garanta-se pra fazer Pra 60 reais É um trabalho da bexiga E essa outra? E 50 reais Essa menorzinha Tá botão O caboculinho Tá vendo? Dá uma passeada É isso aí, gente Vem que bora pra feira E aqui é as galinhas Do seu Mício Da gaiola Bom dia a vocês, gente Olha que linda Tá quanto seu Mício? 45 45 reais Que coisa linda Patizil É bom Que é alta Ela tem uns 50 centímetros De altura Meio metro Tá bonita ela Olha que voador legal Esse voador Que voador legal Esse voador é quanto? 70 reais Eita coisa boa, gente Vem que boa, gente Pra feira 70 reais o voador Muito bom Olha que bonitinho Se me vir aqui Como é que passou De ano? Eu vi Daniel de longe Ela vai vir Daniel de longe Como é que passou 15 reais Essa, né? Doze reais Mas isso é tudo de novo, né? É Pode ver aqui As coisas de junho Da tenebra Olha que coisa boa Se quiser comprar um acessório aqui Dico pra ração Medicamento Ó Pra calopsita Tudo pra ser o calopsita Olha Isso é muito bom Apimentado Rei das águas Bom dia Obrigado Tudo bom Viu? Nos abençoe Obrigado Desabençoe a vocês Voltarei Vem embora Pra feira Ela sabe quanto é Aqui na feira tem de tudo E aqui não vim na feira Vim com o Júnior da tenebra Vem com o Júnior da tenebra E diva criador de carneiro Passou bem ano É show de bola Ano novo Daquele jeitinho Trabalhando aqui na feira Viu? Que bom Eu não vim não Festa de Natal E festa de Ano Novo Estava aqui vim Trabalhando Olha Não estava descansando não Mais feira eu vou tirar Olha Estopeia Será que abaixou o preço? Não O preço está normal Não aumentou nem abaixou Normal Olha para aí Muito bom Só coisa boa Cem reais Cem reais Cem reais A pequenininha olha Cinco reais a porção Sai tudinho aqui? Não A porção Aqui Aqui Viva Não mostrou assim todo ano Aqui Cinco milhão Vem aqui Vem aqui Vem aqui Comida para todo tipo de pássaro Olha para aí Farinhada boa Para os tempos Para o tiguari Só tenebra Só inseto Estão vendo é legal Só coisa boa Por aí é cinquenta reais Mas eu estou vendendo Por quarenta ela Hein? Mil insetos Quarenta reais Mas estão vendendo Por cinquenta Que é o preço Normal dela Mas dá para vender Por quarenta Eu vendo Chegou só Só coisa boa Por cocri Eita Eu nunca fiz isso aí não Que era velho É, por cocri Para traúna Para os tempos Só coisa boa Quinze reais Quinze reais Vem? Mas eu estou vendendo por quinze Olha Para o galo Para a traúna Para a traúna Só coisa boa Tá vendo Os tempos Com inseto É muito boa Só coisa boa Só coisa boa Tem essa aqui Tem essa Olha Tá quanto saindo? Quinze também Quinze Quatrocentos gramas Quatrocentos gramas Quatrocentos gramas Comida tem preço Todo tipo de comida Cadê tu? Comidas aqui Viagra Tudo Ex-cruzada Muito bom Olha Levanta-canto Goleira campeão Viagrinha É bom Viagrinha Todo tipo de acessório Chegou o mini coxa Olha pra aí Que coisinha linda Tudo detalhado No desenho Muito bom Cinco reais Vem que embora Todo tipo de acessório O ninho Chegou Bastante Vamos dar um alô Pra turma Chegou Vamos dar um alô Pra turma de Peixinho Era Ivan Lá do Alto do Mandu Um abração A turma de Dois Unidos Caixa d'água Olhas Compreida Agora tem a turma De Maceió Lagoa Natal Rio Grande do Norte A turma da Paraíba Que vem pra cá Muito pra feira Erivaldo Rio Grande do Norte Erivaldo Rio Grande do Norte E se encontra abraçado Pelos seis seguidores Junho da Tenebra E diva criador de carneiro Marulá pra turma de Olinda Ali Salgadinho Sítio Novo Vila do Maruim V9, V8 Vem que embora Pra Feira do Cordeiro Ouro Preto Vem que embora Galera Campo Grande Um abraço Vem que embora Pro carnaval de Olinda Já tá começando já Carnaval eu tô na feira Eu tô trabalhando Mora lá em Olinda Mora em Olinda Carnaval eu tô trabalhando O carnaval já começou já Trabalho no evento Carnaval Valeu, obrigado Valeu Amém, 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 amém Amém Que levou lá Vem que eu vou pegar aqui Meu amigo Eu vou pegar aqui Meu amigo Da paleta Da paleta Da paleta Da paleta Ó, Fela aí Meu amigo da paleta Dormiu de acessórios, gente Quiser comprar aí, ó Vem que embora Quiser montar sua gaiolinha Pra revender Ou modificar sua gaiolinha mesmo Tá aqui, ó Vim Seus ganchos de ouro E seus ganchos de prata É bom De todo tipo de curtiça Curtiça Vareta de curtiça Vem que embora Cola Contém de tudo, ó Adesivo pra gaiola Vem que embora Agora eu vou ter Tem os acessórioszinhos, gente Ó, também, ó Tá saindo a conta Cada peça dessa Dois reais Dois reais Isso aqui E esse aqui Dezesseis Dezesseis Qualquer um De qualquer cor É Qualquer um Esse aqui é mais caro Ou mesmo que eu Dezesseis também Aí tem aqui, ó Machetaria Pra você que quer Fabricar sua gaiolinha Pra revender Ó Aqui tá noventa, né O quilo E a unidade Um e cinquenta A colazinha Vinte 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 reais É caro, né É caro que são Cara assim que eu tô dizendo Eu não tô dizendo Que é mais barato Que é o outro lugar Mais caro que o outro lugar, né Gente, porque eu não sabia não Que era tão caro assim Ó Aí tem os puleirozinho Tem as Como é que se chama As paletazinhas Tá vendo, amigo E também vende Isso aqui, ó Como é que se chama Os acrílicos Que é o forro da gaiola Embaixo, viu, gente Eu vou passar o contato dele Pra vocês Romildo Acessório Oito sete Treze Quatorze Vinte Cinco Oito sete Treze Quatorze Vinte Cinco Oitenta E um DDDD Vem, gente Aí, ó Acessório Tem tudo aí Liga pra ele aí Vamos dar uma voltinha aqui Você que gosta de De Peixinho Peixe De aquário Aqui tá com meu amigo Aqui tá meu amigo Opa, meu amigo Mais um dia Mais uma feira Muito bem-vindo Um abraço pra todo mundo Primeira feira De dois mil e vinte e quatro Aqui no Cordeiro Feira do Cordeiro É um prazer vê-lo Mais uma vez Estamos aí com vocês Pronto, é isso E as varinhas Deu, tá com um monte de preço aí Olha, eu tenho aqui, ó MG Long MG DT Long MG Long MG Pk É, Dumbo Foi Dumbo? Dumbo é por causa do que? Na alazinha dele, né? É, essa Na alazinha dele é grandona, né? É, Dumbo É, Dumbo Por causa daquele elefante Dumbo, né? Sim, né? Pronto Aí tem aqui Alguns helicópteres Sim Tem uns DT aqui, ó Esse DT É bonito, ó Pronto Tem aqui também uns comuns, né? Beta comum Tá dez reais Tá conta esses daí? Olha, esses aqui Eu tenho a partir de trinta reais Trinta reais aqui A partir de dez reais Dez reais Pra escolher aqui embaixo Dez reais Beta long Muito bom Aí também tem ração É ração pra cá Ração pra beta Esses vidiões aqui é o que? Isso aí é azul de metileno É o antifúgico, né? Antifúgicida Bacelicida Ajuda na proteção do peixe, né? Que bom Só pra ganhar em pedimento Eu mesmo não entendo Aquários também Muito bom Paro com tampa, ó Sem tampa A peteira Garrafinhas Em geral Se quiser acompanhar ele no Instagram Isso Aqui.betas Com dois t Pronto Deus abençoe você Valeu, meu irmão Forte abraço pra você E sucesso pra todo mundo aí, gente Aqui é minha vida aqui, gente Tem acessório aqui pra cachorrinho, ó Coleirazinha Tá vendo? Ó, coisa boa Vem que bora Pra feira E se não Quiser comprar a coleirazinha Se não tiver cachorro Tem ração pra sua vizinha Tá saindo a coisa Isso é 10 quilos, né? 10 quilos É 50 reais 50 reais Olha como é barato Tá vendo? E esse Pira-sol 5 quilos Tá 40 reais 40 reais E esse outro O país Tá 65 O amarelo O preto O verde O vermelho 80 Tá vendo? Esse aqui que é o verde Esse aqui é o preto Preto Tá embaixo aqui, ó Preto, verde E esse aqui, ó A 80 reais Muito bom Se quiser comprar ele aqui, gente Na feira Vem que bora pra feira Tira Tá vendo? Vem aquelas escovinhas Que tá vendo no cachorrinho Pra tirar o pelo O pelo que tá caindo Usa isso aqui Aquelas escovinhas também Vem que bora pra feira 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 Vem que bora pra feira